Salve, salve, Massa Coral! Santa Cruz, o mais querido na área. Vamos falar sobre Santa Cruz e nesse vídeo aqui do meio-dia, né? Vamos falar sobre dois jogos treinos que o Santa Cruz vai fazer ainda, antes da estreia na Série D. Vamos falar sobre a tabela da Série D que foi finalmente anunciada. O Santa Cruz vai estrear numa segunda-feira, de 8 da noite. Absurdo, né? Mas é isso. Faço uma sensação aí, mas a gente tem que começar, pessoal, lembrando a vocês da promoção das óticas Simões, certo? Só amanhã, lente e armação, metade do preço. É imperdível, teu óculos tá aí bichado, tu tá enxergando mais nada, tá vendo nada e precisando trocar o óculos. Sábado, qualquer lente, qualquer armação, metade do preço. Você chega lá, diz que foi indicação aqui do canal e vai ter um atendimento especial, viu? Vai ter um atendimento especial. Então, é isso. Sábado que é Simões, meu amor, chega lá e garanta tua lente pela metade do preço, tua armação pela metade do preço. E é isso. Começando aqui, pessoal, agora, a falar sobre o Santa Cruz que tá na preparação pra estreia na Série D, né? O Santa Cruz tá se preparando pra estreia na Série D. E Felipe Conceição falou que vai ter dois jogos treinos, né? Saiu aqui no INE 45 Minutos. É, no INE 45. Sobre a programação, iremos ter dois jogos treinos no final da semana. Um na sexta à tarde e o outro no sábado pela manhã. Justamente para todo o elenco poder jogar 90 minutos. O pessoal que jogou nesta quarta joga no sábado. E quem atuou pouco ou não jogou, joga na sexta. E aí a gente acaba a semana dando ritmo de jogo para os atletas. E é a última semana pra fazer ajustes e treinar aquilo que a gente viu que precisa mais e continuar o crescimento. As informações é que os jogos treinos vão ser contra um time amador. E parece que o de sábado é contra a seleção de Ipojuca. Ou seja, são dois jogos contra times amadores aí, né? Que é pra o Santa ganhar mesmo. É que é na teoria, né? Pra gente ganhar e... E... Começar bem, né? Começar bem a Série D. Mas é isso. Mas é bom pra gente treinar, pra gente ver. Mas são jogos sem, assim... Tanta dificuldade, né? Então... Vai ter dois jogos treinos aí. Um sexta. No caso, hoje, né? Um hoje de tarde. E um no sábado pela manhã. Outro amanhã pela manhã. Então é isso. Agora, em relação à Série D, né, pessoal? Enfim, foi divulgado a tabela oficial de jogos da Série D. E o Santa Cruz já tá aqui, ó. Santa Cruz e Iguatu. Dia 8 do 5. 8 do 5 é na segunda-feira, pessoal. Na próxima segunda... Na próxima não, né? Na outra segunda-feira, né? É aqui. Cadê maio? Dia 5 de maio. Não. Cadê 8 de maio? Dia... Na segunda-feira. Essa segunda-feira que vem agora, a outra, né? A que vem agora é dia 1. A outra é dia 8. Então, o Santa Cruz estreia dia 8. Na segunda-feira, 8 e meia da noite, pessoal. 8 da noite, se eu não me engano. Cadê... Tem aqui o horário. Nesses jogos aqui. 8 da noite. Segunda-feira, 8 da noite. Aí também tem outra tabela de jogos, né? Tem o resto dos jogos, né? Santa Cruz estreia contra o Iguatu no Arruda. Dia 8. Na segunda-feira, às 8 da noite. Depois, no dia 14, vai até Rio Grande do Norte pegar o Potiguar de Mossoró, né? Depois, vem pro Arruda de novo pegar o Campinense no dia 20, às 4 da tarde. No sábado, às 4 da tarde. Aí, no outro domingo, viaja a Paraíba pra pegar o Nacional de Patos, às 4 da tarde. Depois, vem pro Arruda de novo. Joga contra o Souza da Paraíba, no domingo, às 4 da tarde, dia 4 do 6. Às 4 da tarde. Depois, joga de novo em casa contra o Pacajus, do Ceará. Numa quinta-feira, às 8 da noite, no Arruda. Pô, véi. Isso aqui prejudica a gente, né, pô? Um jogo... Dois jogos no Arruda, num horário ruim, dia ruim. Esse aqui, o Iguatu, a estreia, 8 da noite, na segunda-feira. E o Pacajus, no Arruda, numa quinta-feira, às 8 da noite. Dois jogos que era pra ser no Arruda, no final de semana, pô. Fazer dinheiro. Espero que mudem isso aqui, véi. E depois, o Santa Cruz viaja ao Rio Grande do Norte de novo pra pegar o Globo. No domingo, dia 11 do 6, às 4 da tarde. E depois, vai voltando, né? O Santa Cruz pega o Globo no Arruda. E depois pega o Pacajus fora. O Souza fora. Aí, o Nacional em casa. O Campinense fora. Portigão em casa. Iguatu fora. No retorno, né? Então, é isso, pessoal. Tá definida aí a tabela da Série D. Os dias, né? Pra mim, do primeiro turno, já estão definidos aí. Os dias, horários e tal. Não gostei aqui desse jogo na segunda-feira, 8 da noite. Nem desse outro aqui. Dois jogos no Arruda. Um, quinta-feira, 8 da noite. E o outro, segunda-feira, 8 da noite, na estreia. E por que vai ser... Do segunda-feira vai ser... Segunda-feira. Porque sábado vai ter, parece, jogo da Série C. Não, é da Série B. Da Série C do Náutico. Parece que é no sábado. A estreia do Náutico. Se eu não me engano. E parece que domingo é o jogo do esporte. Não sei se é bem assim. Mas vai... No outro final de semana vai ter dois jogos em Recife. Um do Náutico em casa. E o outro do esporte em casa. Um no sábado e outro no domingo. Então, não vai ter jogo do Santa Cruz. Só na segunda-feira. Coloca o Rapelamino pra sexta, pô. Coloca o Rapelamino pra sexta. Pra... Pelo menos a gente quer dar mais gente. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo do meio-dia aqui. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Tamo junto. Muito obrigado a nós. Valeu.